Pássica, é só ficar o que eu fiz, mas... Pássicos, líderes! Pássicos, Pássicos! Pássicos! Estadão dos salutes, argentinas! Pronto! Lucas Orlitschkin! Eu faço um bichão! Onde estão meus filhos, meu irmão? Me atascam-me na curva da nesta. Me atascam-me em Ismael, não me acomem na polícia. Ele abriçou-se cada um. Eu faço um bichão! Eu faço um bichão! Eu faço um bichão! Eu faço um bichão! O ximei! Temos um bichão! Vamos lá! Vamos lá! Isso é um bichão! Vamos lá! A sus correm a! A moroc de correm a! A vamos matar a todos! Porque os cairam os cairos e tudo isso é legal, não é? Os cairam os cairos no rysunho! No colores! O que é isso? O que é isso?